Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui no Depois de Tudo DayZill, minha servidora, novamente Pra mostrar pra vocês um mapa novo que eu fiz Como vocês podem ver, aqui é o começo do mapa, nesses túneis, essas pedras caídas Então vamos lá pro mapa mesmo, que é lá naquela ponte Na ponte vermelha lá, que é conhecida como a Golden Gate do GTA Sandras, né? Porque existe essa ponte na vida real também, com o nome de Golden Gate Porém... Como é que eu posso dizer? Eu não sei se ela é da mesma cidade que é aqui no GTA, né? Não sei se é a divisa entre... Como é que é o nome desse lugar aqui? De Sanfierro, que é São Francisco e... E Los Angeles Ou... Las Venturas e Las Vegas Eu não sei se isso é verdade Tem que veriguar Tá, mas isso não importa Vamos ver então lá o mapa Até aqui não dá pra ver nada do mapa editado Tô procurando ver se não tem camper aqui em cima Essa área aqui é nova, pessoal Não tem... Como eu posso dizer? Eu não coloquei ela no radar ainda, mas o pessoal já sabe Eu dei uma olhada ali que tinha gente ali perto Então vamos nos cuidar, né? Parece que já viu alguma coisa ali na frente Agora é só uma árvore Achei que fosse uma guia de switch Ó, não tem ninguém ali em cima, ainda bem Vamos nos cuidar aqui, velho Senão a gente vai morrer ainda pra esses carinhas Acho que não tem ninguém camperando aqui Esse lugar aqui tem muito lugar pra camperar, gente Sério, olha só essas árvores aqui em cima O que você acha que eu vou fazer agora antes de eu entrar? Vou ficar aqui em cima e ver se não acho alguém ali Se não vou pescar ali alguém Ali tá a entrada do meu mapa Até então não vejo ninguém por ali Então, pessoal, eu criei uma aba pra só entrar com veículo Só que eu achei uma outra maneira de entrar nele Sem ter veículo Que eu vou mostrar pra vocês agora como é que é Aproveitar já o vídeo e mostrar, né? Antes que vocês comecem a me perguntar Como é que vocês vão entrar no mapa Se não tem veículo Zumbi ali atrás Aqui tá tudo fechadinho Bonitinho, não tem ninguém Então, pessoal, ó Pra entrar com o veículo aqui É só pular essa rampinha que eu coloquei aqui Com o carro Pra você conseguir rampar ali em cima Daquele local Agora vamos descer aqui Por aqui assim E subir aqui, ó Isso aí Vamos ver se a gente não vai ver ninguém por aqui Lembrando que esse mapa também foi eu que fiz, pessoal Tá? Não peguei na internet Tem um monte de gente que fala que foi pegando os mapas No MTAZ lá E não tem nenhum desses mapas que eu peguei Então, no MTAZ Foram todos eu que fiz Só que tem noob ainda que fala que eu peguei na internet Isso aqui é foda Mas beleza, né? Sempre tem noob pra tudo Agora vamos seguir aqui em frente Só vejo veículos por enquanto Não vejo nenhum player Coloquei ele no canto Que ele vai poder descer lá pra baixo Pra poder ir nos loot, né? Sem ter que pular aqui Aqui tem uma bikezinha Mas tá bugada Como é que vai vir parar aqui, será? Vamos ver se não tem ninguém ali embaixo looteando Os containers Parece que não tem ninguém Vamos já, né? Equipar nosso M4, então, aqui Aqui a gente vai descer lá embaixo agora 50 players online Depois de tudo Tá bombando Depois de tudo, hein? Agora vai ser meio que na cagada Aqui, pessoal Pra subir aqui Porque eu não me lembro É... Talvez eu quebrei alguma coisa aqui Nossa Mas eu não vou morrer Ou eu vou Quase Ali na frente Os loots Esse lugar aqui Ele é meio bugado Esse negócio que eu fiz Ele tem algumas paredes invisíveis Então tem que tomar cuidado, gente Ah, a gente desce aqui Isso aqui é defeito do GTA mesmo Beleza, pessoal? Não é do meu mapa É os objetos meus que são bugados Eles tem umas cercas invisíveis Então tomei bastante cuidado Pra não perder tanto dano Que nem eu perdi agora, né? Como vocês viram Tem que passar a CZ agora Vê se não tem ninguém mesmo Lá nos loots Navio Parece que não tem ninguém Parece que tá tudo limpo Então acho que a gente pode ir pra lá agora, pessoal Vamos cuidar aqui Tudo limpo, eu acho Vamos lá Vamos ver o que tem de bom nesse navio, então Fui eu que fiz o mapinha Bem direitinho Fiz até num vídeo o mapa, né, pessoal? Só que eu tinha me editado a mais Depois que eu tenho medo de gravar o vídeo Porque senão o vídeo ia ficar muito longo Então eu acabei editando mais esse mapa Pra deixar em maestria Vocês vão ver agora o que tem nele demais Espero que vocês gostem Todos esses containers que tão, tipo Não tão virado, tá ligado? Esses que tão retinhos ali Que nem esse azul que tá aqui na frente Tem loot em cima, beleza? Vou mostrar pra vocês agora Ah, não, vou virar lá pra cima Aqui tem loot Vamos pegar essa daqui Eu gosto dessa skin de mulherzinha aqui É massa Já vamos mexer também Pera aí Não tá equipando ela, eu acho, pessoal Vamos ver Ah, agora foi Tava com uma skin de survivor também aqui Tá Gear aqui Tá limpo Outro gear também Tá limpo já Ó, que nem essa daqui, ó, pessoal Essa daqui não tem loot, beleza? Porque ela tá um pouquinho virada Por isso que eu não pus loot E aí eu coloquei um pouquinho mais Inclinado A ponte Pro pessoal poder subir, né? Parece que a galera já deu aí uma luteada Boa nos Nos itens aí Então não tem nada que presta aqui Vamos ver o que que tem aqui Orientar o backpack Camuflagem de zombie clothing Mas até então, por enquanto A mochila do Noel continua sendo a melhor Mas lembrando, né, pessoal Que a gente só vai deixar na mochila do Noel Até o final De dezembro agora Depois que acabar todas as festas aí Quando começar janeiro A gente já vai tirar Porque ela é uma mochila bastante apelativa Cheia de slots Mas todo mundo pode ter ela, beleza, pessoal? Não é só VIP que tem Ela é free Pra todo mundo Subir aqui Ninguém pra lá Opa! Ali, ó Já tem corpinho ali, ó Tem corpinho já Já vi que deu trocação de tiro No mapa novo No navio Na ponte caída, né? Vamos ver o que que esse cara tinha, será? Será que tem alguém campeilando ali em cima? Não tem ninguém Tem um zumbi sem skin aqui A gente colocou Um zumbi sem skin Coitado Nem se ligou que tava sem skin Um zumbéco Vamos ver o que tem pra mim, cara Não tem nada Me chamando no Facebook, pessoal Foi mal, pessoal Esqueci de sair do Facebook Pra gravar o vídeo Então vocês vão ouvir uns Se essa pessoa não parar de me mandar a coisa no Facebook Vocês vão ouvir muita notificação do Facebook Pois é, galera Parece que não tem ninguém aqui Então, luteando as coisas Que eu coloquei, né? Nesse novo mapa Até porque ele não tá marcado no radar aqui Vou pedir pro todos marcar agora Depois que acabar esse vídeo Pra o pessoal saber que tem uma nova área militar, né? E parece que não tem ninguém ali embaixo também Em Sanfiero Quase ninguém passa por aqui, né? Tem nada de atrativo por aqui Nada de atraente Mas se não me engano tem um Um respawn de FB Rancher ali Ali embaixo Ali embaixo pra ter Mas não sou novo que consegui ver assim, eu acho Vamos subir aqui Eu vou ficar um pouquinho mais aqui ao redor do mapa, pessoal Se você não achar nada Daí eu vou ter que parar de gravar Eu acho que já mostrei tudo do mapa As novidades que eu coloquei aí Nesse mapinha Eu vou tá colocando mais mapas novos E vai vir aí também Um mapa exclusivo pros VIPs Beleza, pessoal? Pra diferenciar um pouco o server Mas vai vir também muitos mais mapas Pra pessoas normais, né? Que não pagam VIP No caso Esse daqui é um deles Vai vir muito mais Com loot militar O que mais tem aqui nos dois São bases militares Como vocês podem ver Todos esses pontinhos marcados aqui De vermelho São bases militares Só não tá marcado aqui ainda Porque o truque esqueceu de pôr Nesse lugar que eu tô Mas ele vai pôr É, galera Parece que eles viram que estão flutuando ali Mas não, ali embaixo tem uma estrada É que bugou Vamos, será? Voltar pra lá, então Vamos voltar pra lá Não tem ninguém descendo aquelas escadinhas ali Que eu montei Né, de obras Eita, capeta Sabia que podia acontecer isso Filha da puta Por isso que eu não desci Correndo antes Ih Ah, não, pessoal Só vi uma moto caindo ali Foi eu descer aqui Que já começou a chegar pessoal Pra cá Lá, ó Tem um neguinho lá Lol, não é morrer não, cara Muita gente, João Começar a dar uma lagadinha no cérebro Mas aquele cara não morreu, viu Acho que ele morreu em pé Ah, já tá aparecendo ali Deu uma lagadinha monstra aqui agora Mas aqui atrás Esse daqui eu tô protegido Que eu sei que esse daqui não é varável Não tem como subir também Porque tá muito inclinado E agora, o que que eu faço, gente? Esse evento tá descendo por ali, ó Ó, um bem de mansinho aqui Então atrás dos containers Vamos ver se a gente consegue pegar eles ali Os caras foram muito burros E derrubaram a moto deles Acho que eles não viram aquilo dali, pessoal Vamos subir lá em cima então E pegar eles Pô, tem um sorvete aqui servido pra mim Mas tá derretendo o bagulho ali Eu não vou conseguir comer Gravar E eu não quero fazer mais isso também Eu já fiz uma vez e o pessoal me Me botou na cruz, né Por eu ter feito isso Então vamos dar a volta aqui Puta merda, velho Esse objeto demora pra carregar Do lado ali Objetinho frau esse, hein Meio ano pra carregar Nossa, eu não quero subir aqui Sobe aqui, mulher Fala sério Tá bom, eu subi agora Vou botar M4 agora E vamos lá Ê, inteligente eu, hein Puta que pariu Consegui cair na água Eu sou muito esperto Meu Deus Me dei um prêmio Agora essa burra aqui não quer subir Agora foi Tá indo bem na calma aqui, né Não sei o que eu vou encontrar Estamos chegando já Perto da superfície Esse lobo, filho da puta Não para de viva Houve buzina de carro Que buzina que foi aça Que buzina louca foi aça, hein Cadê esse player, velho Ele só perdeu a moto Que vazaram do lugar Isso é um noob mesmo, hein Puta mesmo Acho que era um player em pele Um objeto bugado Uma parte do carro ali Pois é, pessoal Acho que eu vou ter, então, que parar De gravar por aqui Espero, então, que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, então, não esqueçam de deixar o joinha Favoritar o vídeo também E se inscrever no canal E... Puta merda, velho O que eu faço agora? Não teve nenhuma ação nesse vídeo Apareceu aquele player fantasma ali E, né? Sumiu? Como fantasma? Vamos dar mais uma olhadinha Se não tem ninguém luteando ali É, pessoal Não tem ninguém luteando Puta que pariu Então é isso daí, pessoal Valeu, então, por terem assistido o vídeo Se gostaram, não esqueçam de deixar o joinha aí Favoritar o vídeo também E se inscrever no canal E vou estar colocando, como eu disse já no vídeo Mais updates aí no servidor Pro pessoal, né Que, pô O server eu tô achando ele muito inteligente E a gente vai tentar arrumar uns probleminhas aí Que tão acontecendo no server Como esse limite de ping aí e tal Esse lag também que tá dando um pouquinho Mas muito pouco de lag Comparado a outros servidores, né Tá dando muito pouco lag Então é isso Valeu Não tem ninguém aqui mesmo Falou Um abraço Até mais E... Fui